Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, antes de iniciar o meu discurso, eu gostaria de agradecer a Deus por nos dar mais este dia de vida para que pudéssemos aqui estar juntamente com todos vocês. E também agradecer a presença de todos que vieram prestigiar este comício político proporcionado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Antônio Rogério, mais conhecido por Luiz da Eletrônica Líder. Hoje estou aqui para me apresentar a vocês como candidato pelo PTB. Como candidato vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, no qual, vereador eleito, estarei trabalhando com honestidade, justiça e dedicação voltada também à população que mora no Jardim Planalto e a toda a população que constitui o município de Arthur Nogueira. Nós, o Partido do PTB, não viemos até vocês para fazer promessas impossíveis, promessas que jamais nós poderíamos cumpri-las, como também não viemos trazer ilusões, porque nós não temos o direito de brincar com o sentimento da população que constitui esta maravilhosa cidade. O Partido Trabalhista Brasileiro tem Santana e Bilo, candidato a prefeito e vice-prefeito de nosso município, pessoas honestas, trabalhadoras, com capacidade e competência para administrar a nossa cidade. Meus amigos, dia 15 de novembro está chegando. Nós temos que votar em pessoas, em homens, que tenham principalmente capacidade e competência para fazer uma boa administração. Mas, principalmente, que tenha honestidade em primeiro lugar. chega desta expressão, este vocês já conhecem. Por quê? Se vocês realmente analisarem e ver que esses candidatos que estão colocando em fitas, transportando em seu carro, dizendo que este vocês já conhecem, vocês irão analisar e ver que realmente essas pessoas não têm competência para fazer uma administração dentro de nosso município. Nós, o PTB, trazemos um candidato, um homem, que precisa, que tem que ser o prefeito de nossa cidade, para que traga a nós o trabalho reivindicado por todos os trabalhadores, para que brigue pela melhoria na parte de saúde, porque nós temos dentro de nossa cidade um hospital que nem sequer funciona para atender a você, a seus filhos, que no momento aparece a doença, e vocês têm que caminhá-los para fora, porque nem sequer temos um médico compatível para atendimento de nossos doentes. Meus amigos, o partido do PTB traz em seu plano de governo que é trazer indústrias para o nosso município, a saúde, mas principalmente a moradia. Enquanto nós temos aí candidatos dos amarelos que estão fazendo as suas campanhas com placas e mais placas, nós estamos fazendo a nossa campanha aqui, em cima do palanque, para que vocês tenham o conhecimento dos vereadores que compõem o PTB, porque todo cidadão tem o dever de votar, mas também tem que saber escolher aqueles candidatos que irão representá-los numa Câmara Municipal. Nós, o Partido Trabalhista Brasileiro, através de seus vereadores, através, juntamente com Santana e Bilo, está hoje promovendo este comício político para que peçam o seu voto, diretor. Porque se nós subíssemos aqui e não viéssemos pedir o seu voto, nós estaríamos simplesmente mentindo. Porque nós estamos aqui pedindo o seu voto para que possamos formar uma Câmara Municipal com vereadores e com prefeito que possa atender as necessidades de cada um de nós. Meus amigos, nós, o Partido Trabalhista Brasileiro, está hoje gratificado pela presença de vocês. Eu não vou prolongar muito o meu discurso, porque a hora está passando. Temos aí a apresentação do conjunto que ainda vai dar aquele som a vocês. Mas eu peço a vocês que no dia 15 de novembro vocês votem consciente, votem com inteligência, mas que também votem com o coração. E que no dia 15 de novembro não seja somente uma vitória do PTB, mas que seja assim um protesto contra esses homens que estão fazendo falsas promessas e que também seja um protesto a esse governo que está nos dando a maior infração do mundo. Chegou a hora de nós falarmos. Vamos falar com os nossos votos. Vamos mostrar a esses homens que nós temos que começar mudando aqui, em nossa cidade. Deixo a vocês. A minha opção de voto. Meu nome, Luiz Rogério, número 14.644, junto com Santana Ibilo, candidato a prefeito e vice-prefeito pelo PTB. Muito obrigado a todos.